Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui tenho que falar com vocês, Renato Veloso Oficial, trazendo mais um conteúdo para o canal certo, conteúdo de todos, tutorial certo, fazer um tutorial e rapidinho agradecer aos 560 inscritos aí, certo? Estou quase batendo aquela meta de 600 e 20 a 1000 aí, junto e misturado, certo? Vou pausar aqui, vou voltar já aonde eu acho esses temas aqui para o canal certo, essas vinheta aqui eu vou estar ensinando a vocês como, vou diminuir o volume aqui, vou esperar aqui um pouquinho, vou pausar aqui e já volto já, voltamos aí galera, então vou soltar o videozinho aqui, já, ó, esses express aqui né, que fala, é filiexpress, então vou pausar aqui, ó, para a gente ensinar a vocês aí onde achar esses filiexpress, então vou pausar aqui, qualquer coisa se o meu inglês não tá bom, eu deixo aí na descrição do vídeo, pausar aqui mais uma vez, para a gente começar o tutorial já. Voltamos aí rapaziada, galera do canal, então vou, já deixei o site aqui para onde você vai achar esses banners aqui, para você fazer uns, uns, umas vinheta maneirinha né, aquele do, um banners maneirinho do vídeo, botar no meio da TV, eu vou pausar aqui, eu vou mostrar aqui, voltamos aí agora sim, agora a gente vai fazer direto aqui o tutorial, aqui ó, aqui ó, tá vendo esse meu nome aqui, né, que eu boto aqui no, vou começar também botar nesse canal, vou falar, aquela vinhetinha que a gente bota, a vinheta né, do, do game, que a gente bota no meio ou no início né, do, do vídeo, então a gente vai fazer isso aqui ó, lá naquele site ó, rapaziada, isso aí ó, achei, fiz, gostei, vou lançar também nesse vídeo aqui, porque eu esqueci aonde tinha essa vinheta né, tipo, uma introduçãozinha para o canal né, ou para os seus vídeos, certo, então vou fazer o que, vou, e aqui nesse site que é, o nome aqui é, deixa eu ver, FrixxPlex, né, o meu deles tá uma porcaria mesmo, mas aqui é para você criar as suas, empresas, suas vinheta na hora do vídeo, certo, então, quem não tem, eh, cadastro aqui, vai, eh, criar, grátis né, cadastro grátis, aqui ó, vai aqui, ó lá, criar vídeos online em minutos, né, a mulherzinha, mulherzinha para vocês, está fazendo o seu canal, aí ficar maneirinho nos seus vídeos, certo, aí que você vai botar todos os seus dados aqui, e vai pedir, não sou um robô, certo, como eu já tenho, o cadastro, vou pausar aqui, certo, já volto já, voltamos aí rapidinho para a gente, agora vamos, como já disse, agora a gente vai aprender aí, eu tô logado na minha conta, certo, nesse site maravilhoso aqui, né, aqui você acha tudo, aí você vai ver qual, é, ó, lembra que eu mostrei antes da pausa, aí ó, foi esse, foi esse tema aqui, ó, aí vamos ver qual, vocês escolhem aí qual, os temas que vai ser legal aí, para botar no início, no meio da sua, do seu vídeo aí, certo, como você fazer o seu vídeo aí, tá, aqui tem muito, só que alguns é pago, outros não, certo, mas a gente vai no mais prático, aí aqui, vamos ver se desse rock aqui, aí no caso, você vai criar, né, vamos apertar nesse aqui, certo, aqui você vai criar, você vai abrir essa página, essa outra pasta, eita, nós, outra parte da edição do canal, certo, do site lá, ó, o mesmo tema que a gente escolheu, aqui, né, a gente vai fazer aqui, ó, tem que ver, olha só, pera, ele vai carregar aqui um pouquinho, enquanto isso eu vou dar uma pausa e já volto já,